O Estado português teve em janeiro um excedente orçamental de 549 milhões de euros. É um pouco abaixo do verificado no mesmo mês do ano passado. Os dados da execução orçamental revelam que a despesa baixou quase 1%. Já a queda da receita foi mais acentuada, com o Estado a encaixar menos 5,2% em impostos. Mesmo assim, o encaixe com o IVA, o imposto que mais rende aos cofres do Estado, cresceu 5%. O sinal de recuperação da atividade econômica e resultado também do combate à fraude e à evasão fiscal. A receita do IRS caiu 5,5% face a janeiro do ano passado.